Morro Progresso lento e primário És imponente no cenário Inspiração da natureza Na topografia da cidade Com toda simplicidade És chamado de elevação Vielas, becos e buracos Choupando as tendinhas, barracos Sem discriminação Morro, pés descalços na ladeira Lata d'água na cabeça Vida rude ao viçareira Crianças sem futuro, sem escola Se não der sorte na bola Vai sofrer a vida inteira Morro, o teu samba foi minado Ficou tão sofisticado Já não é tradicional Morro És lindo quando o sol desponta E as mazelas vão por conta Do desajuste social Morro É lindo quando o sol desponta E as mazelas vão por conta Do desajuste social E as mazelas vão por conta E as mazelas vão por conta Só um peito vazio descobre Que o mundo é ruim E quando isto acontece A alegria vai embora E as cordas de aço De um violão Solam baixinho Uma canção que se chama Disfarce e chora Eu confesso que tive sim Um amor proibido Vai amigo E diz-lhe o quanto Eu tenho sofrido Mas tudo se ajustará Numa grande alvorada O sol nascerá Pouco importa depois Se estaremos juntos Nós dois O nosso amor brilhará Numa noite tão linda As rosas não falam Mas pode enfeitar A grande festa da vida A grande festa da vida Eu confesso que tive sim Um amor proibido Vai amigo e diz-lhe o quanto Eu tenho sofrido Mas tudo se ajustará Numa grande alvorada O sol nascerá Pouco importa depois Se estaremos juntos nós dois O nosso amor brilhará Numa noite tão linda As rosas não falam Mas pode enfeitar A grande festa da vida Vem lhe pedir Me perdoa Me perdoa Reconheço Errei Se aqui voltei Foi para de dizer então Que há motivos De força maior Que às vezes Prende a gente E disseste que E disseste que voltei Cínicamente Pra zombar de te ver Chorar Foi a saudade que me trouxe aqui Depois que te perdi Mergulhei na sofreguidão Ao cair na realidade Descobri que a felicidade Está na bondade do seu coração Vem lhe pedir Vem lhe pedir Cínicamente Pra zombar de te ver Chorar Pra zombar de te ver Chorar Pra zombar de te ver Chorar Vai correndo Vai dizer a ela Que são muito tristes Os dias meus Que a saudade Lentamente me devora Depois que ela me disse Adeus Vai correndo Vai dizer a ela Que volte Pelo amor de Deus A solidão Já tomou conta Do meu lar Dia e noite A minha vida É chorar Vai correndo Vai De pressa Por favor Dizer a ela Que volte Ao meu amor Vai correndo Vai dizer a ela Vai correndo Que são muito tristes Os dias meus Que a saudade Lentamente me devora Depois que ela me disse Adeus Vai correndo Vai dizer a ela Que volte Pelo amor de Deus Que volte Pelo amor de Deus Dizer a ela Dizer a ela Que volte Ao meu amor Vou de boteco em boteco Bebendo a valer Na ânsia de esconder As dores do meu coração Conselhos Conselhos Não adianta Estou no final Perdi o elan E perdi a moral Meu caso Não tem solução Eu vou De boteco em boteco Bebendo a valer Na ânsia De esconder As dores Do meu coração Conselhos Não adianta Estou no final Perdi o elan E perdi a moral Meu caso Não tem solução Eu bebo demais Pro meu tamanho Arranjo brigas E sempre apanho Isto me faz infeliz Entro no boteco Pra afogar a alma As garrafas Então batem palmas Me embriago Elas pedem bis Entro no boteco Entro no boteco Pra afogar a alma As garrafas Então batem palmas Me embriago Elas pedem bis Vou de boteco Em boteco Bebendo a valer Na ânsia De esconder As dores Do meu coração Conselhos Conselhos Não adianta Estou no final Perdi o elan E perdi a moral Meu caso Não tem solução Eu bebo demais Pro meu tamanho Arranjo brigas E sempre apanho Isto me faz infeliz Entro no boteco Pra afogar a alma As garrafas Então batem palmas Me embriago Elas pedem bis Entro no boteco Pra afogar a alma As garrafas Então batem palmas Me embriago Elas pedem bis Foi fazer meu samba Na mesa de um botiquim Bonito Depois de umas e outras O samba ficou assim Foi fazer meu samba Na mesa de um botiquim Depois de umas e outras O samba ficou assim Estrambonático Palicopético Civalenítico Estapafúrdico Protopológico Antropofágico Presolopépipo Atroverático Batulitétrico Pratofinângulo Calotolético Carambolângulo Posolométrico Pratofilônica Protopolágico Canecalônica Posolométrico Posolométrico Pratofilônica Protopolágico Canecalônica É isso aí É isso aí Ninguém entendeu nada Eu também não entendi É isso aí É isso aí Ninguém entendeu nada Eu então vou repetir Carambolando Carambolando Eu também não entendi É isso aí É isso aí Ninguém entendeu nada Eu também não entendi 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 Ninguém entendeu nada A CIDADE NO BRASIL 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 Gosto de samba Eu sou feliz assim, liberdade a ela eu também Daria então, porque eu não quero que me chamem de machão Eu não, liberdade a ela eu também Daria então, porque eu não quero que me chamem de machão Preciso, preciso arranjar uma mulher Que me deixe fazer tudo o que eu quiser Gosto de samba, gosto de baile e de futebol Também gosto de praia nos domingos de sol Em troca cumprirei o meu papel De bom chefe de família e prometo ser fiel Quero liberdade pra beber no botiquinho Bater papo com os amigos, pois eu sou feliz assim Liberdade a ela eu também Daria então, porque eu não quero que me chamem de machão Eu não, liberdade a ela eu também Daria então, porque eu não quero que me chamem de machão Preciso, preciso arranjar uma mulher A felicidade se foi Quando você me abandonou A tristeza sem ser convidada O seu lugar ocupou Hoje trago comigo Solidária Uma grande dor É meu imenso castigo Por perder seu amor Na minha alucinação Eu te vejo em outros braços A sorrir e a zombar dos meus fracassos O amor muitas vezes Nos põe temente Ou nos transforma em farrapo de gente Eu te vejo em todos Eu te vejo em todos Na minha alucinação Eu te vejo em outros braços A sorrir e a zombar Dos meus fracassos O amor muitas vezes Nos põe demente Nos transforma em farrapo de gente A felicidade se faz A felicidade se faz Falei Profundamente um certo alguém Que durante algum tempo Me amou também Depois partiu Sem me dar explicação Muito eu tenho chorado Para desabafar meu coração Mas eu amei Falei Profundamente um certo alguém E durante algum tempo Me amou também Depois partiu Sem me dar explicação Muito eu tenho chorado Para desabafar meu coração Meu coração Amante vadio Que estou vazio Com a sua ingratidão E para perdoar Me sinto tempo frio Me sinto frio Me sinto frio Fizerá ter a chama Do início da nossa paixão Do início da nossa paixão Como eu te amei Ninguém te amará Desejo que você Seja bem feliz Estou chorando Desabafando E não lamento Tudo bem que eu lhe fiz Estou chorando Desabafando E não lamento Tudo bem que eu lhe fiz Mas eu amei Amei Profundamente um certo alguém Que durante algum tempo Me amou também Depois partiu Sem me dar explicação Muito eu tenho chorado Para desabafar Meu coração Meu coração Amante vadio Que estou vazio Com a sua ingratidão E para perdoar Me sinto tão frio Que zera ter a chama Do início da nossa paixão Como eu te amei Ninguém te amará Desejo que você Seja bem feliz Estou chorando Desabafando E não lamento Tudo bem que eu lhe fiz Estou chorando Desabafando E não lamento Tudo bem que eu lhe fiz Não lamento Não lamento Não lamento Tudo bem que eu lhe fiz Não lamento E não lamento Não lamento Este samba do Nelson Sargento é o hino do sambista brasileiro. Diz! Samba, agoniza mas não morre Alguém sempre se socorre Antes do suspiro derradeiro Samba, negro forte e destemido Foi puramente percebido Na esquina do contínuo do terreiro Samba, inocente pelo chão A vida alvia no salão Te abraçou, te envolver Mudaram toda a sua estrutura Te impuseram pra cultura E você nem percebeu Mudaram toda a sua estrutura Te impuseram pra cultura Que você nem percebeu Samba, agoniza mas não morre Alguém sempre se socorre Antes do suspiro derradeiro Samba, negro forte e destemido Foi puramente percebido Na esquina do contínuo do terreiro Samba, inocente pelo chão A vida alvia no salão Obrigado.